Música As leis estão sempre cruzadas, nossas mãos estão sempre agradas O que vamos fazer para acabar com esse sistema? O que vamos fazer para acabar com o que te vê? Nas escolas aprendemos, tudo bem, jogando na TV, a gente vê, tudo que é safado Jardim, foi feito por gente, Jardim, quem te vê, quem te vê? Brasil, meu sistema de vida, Brasil, meu sistema de morte Brasil, dependente da Anália do Norte, Brasil, dependente da Anália do Norte Brasil 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 Brasil, meu sistema de vida Brasil 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 Música 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 Música